E aí, né, galerinha? Professor Rodrigo de novo aqui com vocês para mais uma aula massa hoje sobre setor circular, galera, e coroa circular, uma continuação da nossa primeira aula sobre circunferência, beleza? Antes de mais esse vídeo, vou pedir para a galera, quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal de Titi, curta os vídeos, compartilhe com os amigos, não esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Vamos nessa? Muito bem, galera, Titi já colocou para vocês aqui, ó, no setor circular, duas formulinhas que existem para calcular a área do setor, beleza? Titi, mas o que é setor circular? Fala aí para nós. Bom, um exemplo prático é o seguinte, vamos fazer de conta que eu tenho uma pizza, galera, e você vai lá e corta as fatias da pizza, não é verdade? Então, isso aqui lembra muito para a gente a fatia de uma pizza. Então, vamos resolver o exercíciozinho para você entender. Muito bem. Titi, que forma meio doida é essa aqui? É feinha, mas dá para fazer, é facinha. Esse R é o nosso raio, né, da circunferência. Esse aqui é teta, que é um ângulo de abertura da fatia. Então, você cortou a fatia assim, ó, ou mais fininha, tá entendendo? Então, depende da abertura da fatia. É o ângulo que o exercício vai falar para a gente na hora de resolver. Vamos fazer um exemplinho para ficar fácil. Então, o Titi vai fazer o seguinte, ó, eu vou te dar um setor circular onde o ângulo vai ter 60 graus da fatia, abertura, 60 graus, certo? Dentro de uma circunferência aqui que tem um raio igual a 3. Então, o exercício vai te dar isso, tá, galerinha? É só substituir na fórmula, olha que fácil. Vamos fazer com o Titi? A área do setor vai ser pi vezes o raio, que é 3 ao quadrado, vezes o teta, que é o ângulo, que é 60, tudo dividido por 360. Vamos resolver aqui devagarinho aqui, ó, ó. A área do setor vai ser o seguinte, eu vou repetir o pi vezes, resolvendo a potência, 3 ao quadrado é o que, galera? 3 vezes 3, 9, ó, vezes 60, dividido por 360. Aí, você pode fazer algumas simplificações para te ajudar, beleza? Vê se a galera consegue ver. Tá vendo que 60 vezes 6 dá 360. É mesmo, Titi. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso simplificar aqui, ó, o 60 e o 360, vou simplificar por 60. Aqui vai sobrar 1 e aqui vai sobrar 6. Poxa, Titi, deu um corte rápido, gente. Se no exercício que você pegar para fazer, se não der essa divisão tão facinha assim, tão rapidinho, não tem problema. Você vai fazendo devagarinho que uma hora acaba, tá legal? Então, vamos lá. A área do setor vai ser, ó, pi, aqui em cima sobrou o 9, embaixo sobrou o 6. Ainda dá, Titi, para fazer uma outra simplificação. Eu vou fazer, que aí diminui o trabalho para a gente, não é verdade? Ó, se eu simplificar aqui por 3, eu vou ter aqui assim, ó, puxando para cá para terminar, a área do setor vai ser, ó, pi vezes 9 dividido por 3 dá 3, sobre 6 dividido por 3 dá 2. Só para ficar arrumadinho, nós vamos colocar assim, ó, 3 pi sobre 2 centímetros quadrados é a área do nosso setor, ok? Titi vai te lembrar um negocinho importante. Lá na nossa aulinha parte 1, Titi deixou uma observaçãozinha, vou deixar aqui, ó, que eu comentei com vocês, que o pi, ele vale aproximadamente 3,14. Isso é importante estar sempre na sua cabecinha. Por quê? Se lá no exercício que você está resolvendo, a resposta não tivesse em função do pi, é porque você tem que no lugar do pi botar 3,14 e fazer a continha. Mas Titi não vai fazer aqui não, tá? Agora não precisa. Só estou te mostrando o andamento aqui, como é que resolve. Beleza pura? Vamos separar aqui um pouquinho, ó, vamos separar aqui um pouquinho. Agora vamos para esse segundo caso. Titi, outra fórmula, essa está mais fácil, professor? Está mais fácil, só que tem um detalhe. Nesse caso aqui, para achar a área do setor, o que o cara faz? Ele vai te dar o L, que é esse aqui, pessoal. Ah, Titi aqui, que tal o L? É. O L é o comprimento do arco, o tamanho desse arco. Lembra que a gente viu na aula 1, lá da parte da circunferência, que o contorno da circunferência a gente chama de comprimento e a fórmula é 2 pi vezes o R? Pois é. Faz de conta que numa volta completa, você andou lá 20 centímetros, 50 centímetros de contorno, beleza? E na hora da sua fatia da pizza, qual foi o tamanzinho daqui até aqui, tá certo? Isso é que chama esse L, que é o comprimento do arco do setor circular. Se o cara te der esse L, que o Titi vai te dar aqui, ó, 12 centímetros. Faz de conta que você vai cortar a fatia de pizza, que esse arco aqui, esse comprimento, tem 12 centímetros, beleza? Numa pizza, lá numa circunferência, né, vamos botar aí de raio 8 centímetros? Então vamos botar raio igual a 8? Belezinha pura aí, então presta atenção. Se o exercício te der o comprimento do arco e o tamanho do raio, você vai nessa fórmula facinha. Pô, Titi, essa fórmula é moleza, então vamos resolver. A área do setor vai ser, ó, o L, que é o comprimento do arco, que vale 12, vezes o raio da circunferência, que vale 8, dividido por 2. Aí a gente pode fazer o quê? Na hora de terminar a nossa resolução. Titi, eu posso dar o dividido aqui, ó, 12 pode dividir por 2? Lógico que pode. Vai sobrar quanto? 6. Aí você termina multiplicando, ó, 6 vezes 8, 48 centímetros quadrados. Pô, professor, que legal! Ó, esse daqui nem usa o pi, né, Titi? Não usa. O que usa o pi é aquela que lhe dá o ângulo do setor, da abertura. Esse que dá o arco do setor é nessa fórmula mais facinha. Não tá sossegado, galera? Vamos terminar essa aulinha nossa. Agora vamos falar sobre coroa circular. O que é coroa circular, Titi? Olha pra mim o que é fácil. Coroa circular é esse contorninho aqui de vermelho que ele está entre duas circunferências. Ele tem uma circunferência maior e tem uma menor aqui dentro. E esse contorninho a gente chama de coroa circular e aqui está a formulinha dela, beleza? Puro. Para aplicar, galera, essa formulinha é muito fácil. Vamos lá. Eu te dou circunferência maior que tem o raio 10, ok? E a menor aqui, ó, que tem o raio 4. Aí você simplesmente aplica lá na formulinha que a área aqui, ó, da coroa, vou botar um Czinho aqui, ó, a área da coroa vai ser pi que multiplica, ó, o R maior, 10 ao quadrado, menos o raio da menor, 4 ao quadrado. Vai ficar aqui, ó, ó, a área da coroa vai ser pi que multiplica, galerinha, o que que é 10 ao quadrado? 10 vezes 10, que dá 100, menos 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então a área da coroa circular vai ser o que? Ó, vamos fazer aqui, 100 tira 16, sobra 84, pi. Aí você bota centímetros quadrados. Professor, é fácil assim se eu gravar a formulinha? É moleza. E a observação vai aparecer aqui também, ó. Lembra, galera, que o pi é aproximadamente 3,14? Pois é, Titi tá deixando aqui pra você, ó. Se o exercício pedir, você vai trocar o pi por 3,14 e vai resolver. 84 vezes 3,14, vai ver quanto é que dá. Tá legal, minha galerinha? Beleza pura? Deu pra pegar essa saulinha de hoje, ó. Acompanhe Titi no canal. Tamo junto. Fique com Deus.